Já estamos de volta e com a pretensão de alcançar a sensibilidade de cada um e de todos, ao celebrarmos o domingo juntos, com o senhor, a senhora e a família em geral, o Rodrigo e eu, temos a pretensão de diverti-los e educar de uma forma muito especial, carinhosa e humildemente pretendendo passar algumas lições que a gente traz de casa para servir a humanidade. Como por exemplo, melhor do que falar muito é falar bem, quem beija meus filhos adoça meus lábios. Não é uma verdade? Netos são filhos com açúcar. Vamos ouvir agora, Ginete de Fronteira, da minha autoria e do Edson Dutra com os serranos. Que saudade! Délcio Travares interpreta com o Grupo Esperança, de Oneide Bertucci. Céu, sol, sul, terra e cor, do Leonardo, com o João Luiz Correia e o Grupo Camperismo. E não é o Araújo, o Rio Grande que recebe de portas abertas, companheiros. Seja bem-vindo, meu irmão! Nasci, Ginete, numa estância da fronteira E da campeira pra quem vive o interior Cresci brincando de quebra, queixo de porto Sembra mais outro pras garras do domador Aquele zanio, banca larga e frente aberta Orelha alerta na estância do paraíso Foi preparado pra um campeiro fazer média E lançar na rédea no lampejo de um solito Foi preparado pra um campeiro fazer média E lançar na rédea no lampejo de um solito Queremos ouvir o mineiro cantar uma vaneira com o serrano Que eu tenho certeza que a gauchada do Brasil vai gostar Fim de semana quando eu apronto a lida Repasso a vida na roseta da Xilena Banho de santa, água de cheiro, um traje novo Banho de santa, água de cheiro, um traje novo Segunda-feira quando eu volto pros veleiros Novos achegos vem voltar ao pensamento Passo de conta que o tempo não passou E de onde estou saio nas trindas do vento Passo de conta que o tempo não passou E de onde estou saio nas trindas do vento A cada dia vejo a vida diferente Nesta vertente onde nasce o verso puro Ao passo lento do passeiro dos arreios Levo os anseios do Rio Grande pelo duro Segunda-feira quando eu volto pros veleiros Novos achegos vem rondar meu pensamento Passo de conta que o tempo não passou E de onde estou saio nas trindas do vento Passo de conta que o tempo não passou E de onde estou saio nas trindas do vento A homenagem de Eduardo Araújo e dos Serranos A todos os jinetes que fazem com seu trabalho A grandeza dos rodeios e das vidas campeiras Por esse país grandioso Obrigado, Serranos! Obrigado, Eduardo Araújo! Obrigado, querido amigo! Obrigado, Eduardo Araújo! Obrigado, Eduardo Araújo! Perdeu o Rio Grande e o seu canconeiro O som mais campeiro que o garojo ouviu Odeio de Mertuzzi foi eu quem te trouxe Pra este bugir Canconeiro das coxilhas, que saudade Compreendemos teus porquês e a tua dor Teus anseios de partir pra eternidade Era a vontade de encontrar com teu amor Era a vontade de encontrar com teu amor Odeio de Mertuzzi foi eu quem te trouxe pra este bugir Depois que partiste, no pago ainda existe um imenso vazio A tua postura de um imenso vazio A tua postura de homem campeiro As frases bonitas das composições Teu jeito de taita e o toque de gaita As frases bonitas das tuas canções A bem da verdade e a dor da saudade Que o pago sentiu Marcou tua vida na flor preferida Que um dia partir Perdeu o Rio Grande e o seu canconeiro O som mais canconeiro Que o garrocho ouviu Odeio de Mertuzzi foi eu quem te trouxe pra este bugir Canconeiro das coxilhas, que saudade Compreendemos teus porquês e a tua dor Teus anseios de partir pra eternidade Era a vontade de encontrar com teu amor Canconeiro das coxilhas Canconeiro das coxilhas, que saudade Compreendemos teus porquês e a tua dor Teus anseios de partir pra eternidade Era a vontade de encontrar com teu amor Canconeiro das coxilhas, que saudade Canconeiro das coxilhas, que saudade É a vontade de encontrar com teu amor Canconeiro das coxilhas Eu quero andar nas coxilhas Sentindo as flechilhas Nas ervas do chão Ter os pés Roseteados de campo Ficar o castigueiro Com o sol de verão Fazer verso Cantando as belezas Nessa natureza sem par Com passar Mostrar 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 Para quem άseios de além Que nutric ghosts O Rio Grande do Sul 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 Este é o terceiro intervalo, onde os nossos apoiadores se farão presentes com as suas mercadorias de primeira qualidade.